Procuro ler a prova duas ou três vezes durante todo o período, todo o período de prova. Eu vou lhes dizer como e aí apontando as questões metodológicas. Mas a primeira ideia é, que me parece adequado, começar a fazer a prova sempre a partir daquilo que o candidato acha que sabe mais, da matéria que ele mais gosta para a matéria que ele menos gosta. Isso já impõe algo. Nem todo concurso hoje indica expressamente as matérias. Muitos veem questão de um a cem, mas não está indicado direito penal, direito civil, direito comercial, direito tributário. Isso o candidato tem que dar uma caçada na prova, fazer um mapeamento da prova, que é importante. Vocês têm um período X, geralmente quatro horas, para resolver a prova. Nada óbvio, pelo contrário, aconselha que no início situe-se diante da prova. Saber onde está cada uma das matérias. E eu procuro na primeira hora, na primeira hora e vinte de prova, ler a prova inteira. Ler a prova inteira. E isso para realizar algumas coisas. Primeiro, responder as questões fáceis. Responder as questões fáceis. Todo concurso tem um contingente significativo de questões fáceis e que, entretanto, a gente não as encontra, porque vai fazer a prova numa ordenação diferente e a questão fácil vai aparecer depois de três horas que você está fazendo a prova. E aí ela se torna difícil, porque a gente já está cansado, a gente já se desgastou. Então, quanto antes vocês encontrarem as questões fáceis e limparem a prova das questões fáceis, melhor. Nessa primeira leitura, eu também procuro fazer outra coisa, que é eliminar alternativas absurdas. Alternativas absurdas. Tem muitas questões, poderia dar exemplos aqui, mas aí ficaríamos falando muito tempo. Mas há muitas questões que a gente não sabe responder de cara, mas que você vê alternativa e fala. Isso é um grande absurdo. Essa alternativa tem que ser riscada. Prova teste boa é prova rabiscada. É prova riscada. Pegar a prova limpinha do sujeito, o sujeito traga a prova, a prova está... Só está as alternativas ali que ele assinalou, o sujeito foi mal na prova. Tem que rabiscar. Eu tenho a minha prova de concurso, eu ia trazer, mas eu falei, eu não ia ter como mostrar. Mas é uma rasuração total. Por quê? Porque aquilo que é alternativa absurda está eliminado. Está eliminado. E haverá questões sobre as quais o candidato não tem a menor ideia. Deixem essas questões de lado. Alguns concursos permitem que o sujeito já receba, no início da prova, o gabarito, a folha de respostas. Nos meus concursos, eu prestei a magistratura aqui, o Ministério Público em São Paulo, e um outro da magistratura, que foi logo que eu me formei, a prova, a segunda fase, foi na semana seguinte à minha colação de grau. Eu passei para a segunda fase, mas não fui aprovado nela. Mas sempre aconteceu isso. Eu coloco no gabarito as respostas das questões que eu já pus, que eu já encontrei. E faço isso não pensando que depois de uma hora, uma hora e vinte de prova, eu terei respondido 50 questões. Não se trata disso. Isso variará do grau de dificuldade da prova, eu já vou falar de grau de dificuldade da prova. Mas se o candidato tiver respondido entre 20 e 30, ou entre 15 e 35 questões, ele está dentro de uma certa média aceitável. E eu passo no gabarito, depois dessa hora, dessa hora e vinte, por três razões fundamentais. Primeiro, ao passar no gabarito, você dá um relax na sua cabeça. Você já terá lido a prova inteira, algumas coisas vão ficar ali sendo ruminadas, e você passando pelo gabarito descansa. Segundo aspecto, passando para o gabarito, evita-se a possibilidade do sujeito querer mudar a resposta. Porque isso é terrível. O grande lance para ser aprovado é ter um mínimo. Claro, o que eu estou falando vale para quem está preparado, para quem estuda. Inclusive a dica final, que é a dica do como chutar. Mas isso vale para quem está relativamente bem preparado. Mas esse sujeito que está bem preparado, ele precisa de confiança. Porque sem confiança não se passa em um concurso público. E aí o que acontece? Ele pega uma questão fácil, ridiculamente fácil, e ele olha e fala, não pode ser tão fácil. Como que eu, um burro, vou estar vendo uma questão na prova da magistratura que é fácil? Deve ter alguma coisa. Ao invés dele responder, ele fica procurando alguma coisa, gastando energia para errar a questão. É isso que acontece. O sujeito busca alguma coisa para errar uma questão que ele sabe responder. De maneira que isso é terrível. E se responde e depois fala, será que não é outra coisa? Será que não pode ser alterado? Eu sempre procuro, repito, passar para o gabarito quando isso é possível. Se não for, adotem um outro mantra. Questão respondida é questão morta. Não se volta para uma questão que já foi respondida. E terceira função desse passar para o gabarito desde logo, é evitar que o cara vá passar no gabarito as respostas, depois de três horas e meia, quatro horas de prova, e cometa um erro de encadeamento. O sujeito erra. Uma, perde toda a cadeia, vai colocando todas as alternativas, foi bem na prova e sai a nota dele final, quando se acertou numa prova de 100, 15. O sujeito se mata porque ele foi bem, mas ele errou o encadeamento. Fazendo isso mais para o início, evita-se esse risco. E eu, de novo, voltando à questão tabagística, eu pedia para sair e me dava cinco minutos de descanso. Ia ao toalete, se possível, fumava um cigarro e voltava para a sala para continuar a prova. Não estou dizendo para ninguém fumar aqui, evidentemente, mas a mim ajudou. A segunda fase repete a primeira fase, repete a primeira fase, com um pouco mais de atenção. Então, já aí entre uma hora e meia, duas horas, o sujeito vai fazer a prova na mesma ordem com que a realizou na primeira leitura. Só que, um, com menos conteúdo. As questões fáceis já foram eliminadas. As alternativas absurdas já foram riscadas. E eu digo riscadas, só para retomar o argumento anterior, para que elas não sejam mais lidas. Para que a gente não pense que o absurdo é plausível depois de um tempo. Tem que rasurar de um modo... O conhecimento, às vezes... Eu me lembro de um episódio que eu estava querendo lembrar o nome de alguma coisa. E, sei lá, eu fui para o quarto. E, no dado momento, aquilo que eu... Veio. Às vezes, vocês estão assistindo aula, depois de terem trabalhado, estão quase dormindo, etc. E o professor fala alguma coisa que não fica na memória de vocês. E você nem sabe que sabe. Quando é provocado numa prova, isso acontece com alguma frequência. Quando vem a questão, o sujeito olha e fala, porra, alternativa tal. Vale a pena acreditar um pouco nisso. Às vezes, são informações que a gente não é capaz de reconhecer a sua origem, mas que elas estão ali armazenadas. Então, nem eu próprio seria capaz de teorizar sobre isso, não é a minha proposta aqui. Mas eu quero lhes dizer que, às vezes, a gente sabe mais do que tem consciência. Nem tudo está no nosso nível consciente. Há coisas que estão por aí que, sei lá, às vezes o sujeito vai responder uma questão com algo que ele estudou na faculdade. Não com o que ele ouviu no cursinho dez dias antes. De modo que é importante ter essa perspicácia. Retomando, nessa segunda leitura, então, que leva um pouco mais de tempo, o candidato deve, seguindo a mesma ordem e com menos conteúdo, dar mais atenção às perguntas e procurar responder aquilo que consegue responder, dizer, pensando mais, se esforçando mais, eliminar alternativas que entender implausíveis, e, de novo, eu passaria para o gabarito e saio da sala de aula mais uma vez. Quer dizer, percebam que a prova vai se auto-eliminando, vai se auto-consumindo. E na terceira e derradeira vinda para a conclusão da prova, se adota o mesmo procedimento, daquilo que sabe mais para aquilo que sabe menos, eliminando o que for absurdo, etc. Assim, duas coisas importantes. Vou ter que narrar um caso particular de uma prova que eu fiz, e quero falar, na sequência, sobre a questão do chute. No meu concurso para o Ministério Público, em São Paulo, logo que eu recebi a prova, logo que eu recebi a prova, eu percebi que se tratava de uma prova fácil. E um dos últimos concursos aqui do Rio Grande do Sul, eu li, pelo menos, penal, processo penal e constitucional, me parecia uma prova fácil. Uma prova fácil. Isso não é bom. Uma prova fácil não é boa, porque se você estudou muito, o sujeito que sabe bastante menos do que você, tem a mesma chance de acertar as perguntas. Uma prova fácil te coloca numa contingência de não poder errar. Você não pode errar, porque um erro numa prova fácil te desaba na classificação. No concurso é melhor uma prova difícil. Para quem estudou bastante, é melhor uma prova difícil. E o concurso era do Ministério Público de São Paulo, sem questões objetivas. Eu saí a primeira vez, pus no gabarito, saí a primeira vez, adotei esse método, saí a primeira vez, depois de duas horas e quarenta de prova, três horas, saí mais uma vez, continuei a fazer a prova, e me sobraram quatro questões. No final faltavam, de verdade, em torno de doze minutos para acabar a prova. E eu tinha quatro questões, dúvida em duas alternativas, e duas que eu realmente não sabia. E a sala estava cheia, porque isso é um detalhe importante, que eu ainda não tinha apontado. A sala estava cheia, porque se você tem quatro horas para fazer a prova, você tem que usar as quatro horas. Voltando ao que eu lhes apontei no início, um concurso para a magistratura muda a vida da pessoa. Se você tem quatro horas para pelear, você tem que usar as quatro horas. É uma negligência sair depois de duas ou três horas. É uma negligência consigo próprio. E não se iludam. Vocês estão na sala, o sujeito sai depois de duas horas, a tendência do nosso eu inseguro é falar aquele cara é fera, ele já terminou a prova. Esse é um sujeito que foi prestar a prova só para apaziguar a sua consciência. Não vai passar. Podem depois perguntar, ou não vai, como chama e depois olhe, ele não estará na lista dos aprovados. E eu pedi para sair mais uma vez. Faltavam 12 minutos. O examinador até olhou, mas eu estava completamente tranquilo, porque eu tinha 96 questões respondidas no gabarito. Na pior das hipóteses, não é sobre a tempo, eu entregava e ia perder as quatro, que a rigor eu não sabia. Eu fui ao banheiro, lavei o rosto e tal, voltei. Faltava muito pouco tempo. Eu me lembro que eu sentei, uma das questões eu olhei e falei, putz, respondi. Em suma, dessas quatro eu acertei três. Acertei três. O que é um índice absurdamente bom. Você acertar 75% daquilo que você não sabe, não sabe, é relevantíssimo. Foi uma prova que teve a nota de corte 80, portanto uma nota alta, e eu acabei acertando 92. Foi a terceira maior nota de 13 mil inscritos. Eu fico pensando no primeiro e no segundo colocado, porque eu já estava maluco de estudar os outros dois, e no fim acabei, fui para o oral, mas não fiz o concurso. E nesse concurso, numa prova fácil, não dá para fazer o que eu lhes direi agora, que é o chute consciente. Que, reitero, só vale para quem estuda, não vão chegar, ah, vou fazer o concurso e o Orlando falou do chute consciente. Aí o cara chega lá, o que eu vou dizer é uma obviedade. Bom, tem 100 testes, cinco alternativas, provavelmente cada alternativa vai aparecer 20 vezes. Aí o cara escolhe 20A, 20B, 20C e 20D, não existe isso. Mas se você foi bem na prova, se você foi bem na prova, e sobrar, e sobra o mesmo, em torno de 10 questões, ou de 15 questões, ou de 7 questões que você não sabe, fazer um tabulamento, quantas alternativas A apareceram, B apareceram, C apareceram, D apareceram, E apareceram é importante. E aí, eu não vou fazer toda a contagem, mas imaginem uma prova de 100 questões, com 5 alternativas, alternativa A, 23 incidências, alternativa B, 14 incidências, alternativa C, 19 incidências. Peguem tudo aquilo que vocês não sabem, e botem tudo na letra B. O chute consciente pressupõe escolher uma letra e tocar tudo aquilo que você não sabe naquela letra. Aí tem que, aí é, digamos assim, jogar para os céus a expectativa. Mas isso aumenta, se tiver ido bem na prova, aumenta a possibilidade, aumenta a possibilidade de acertarem questões. Outra coisa. Há uma variedade de questões nas provas de múltipla escolha. Basicamente aquela questão básica, que é assinalar a alternativa correta, essas são as que apresentam menor dificuldade. Sempre há problemas de interpretação quando o objetivo é o inverso, ou seja, há alternativa errada, há alternativa incorreta. É preciso mais cuidado nessas perguntas. E há aquelas que aterrorizam os candidatos, mas que para mim parecem mais simples, que são aquelas em que várias afirmativas, várias acerções são colocadas, e as alternativas são, são corretas, 1, 2 e 5. 1, 2 e 4. Às vezes, saber algo a respeito de uma das frases já permite a resposta. Então, nesses casos, sempre é recomendável que antes de irem para as alternativas, porque o candidato, às vezes, ele vai direto para as alternativas e vicia o raciocínio. Antes de irem para as alternativas, leiam as frases. Bom, eu sei aqui uma coisa, que a segunda frase é errada. A segunda frase é um absurdo. Se a segunda frase é um absurdo, isso provavelmente já permite que daquelas cinco alternativas, duas, ou em alguns casos, três sejam eliminadas. Isso sim é eliminar alternativas que devem ser riscadas, para não serem novamente repisadas. cuidado com esse tipo de pergunta. Não leiam, repito, não leiam as alternativas, as possibilidades antes, porque isso os induz, os induz eventualmente a equívocos. Como também me parece um erro, o sujeito, mas vou deixar um pouco de lado isso, mas o sujeito na prova de língua portuguesa começar a prova lendo as questões que foram perguntadas. Uma leitura solta do texto às vezes permite que boa parte daquilo que está sendo perguntado seja respondido. Então eu acho que é necessário alguma cautela nesse particular. Então eu acho que é necessário